Isaías, capítulo 63 Quem é este que vem da cidade de Bosra, a capital de Edom? Quem é este, vestido de roupas vermelhas, luxuosas, que vem marchando, forte e poderoso? Diz o Senhor Sou eu que anuncio a vitória, que sou poderoso para salvar Mas por que é que a tua roupa está vermelha? Por que é que parece a roupa de quem pisa uvas para fazer vinho? O Senhor responde Eu pisei as nações como quem pisa uvas no tanque E não havia ninguém para me ajudar Na minha ira e no meu furor, eu pisei e esbaguei as nações O seu sangue manchou a minha roupa, que ficou tingida de vermelho Eu havia resolvido que já era tempo de me vingar dos meus inimigos Que havia chegado o dia em que eu deveria salvar o meu povo Olhei, mas não havia ninguém que me ajudasse Fiquei admirado ao ver que não havia quem me apoiasse Então consegui a vitória com o meu próprio poder E a minha ira me encheu de força Na minha ira, pisei os morros No meu furor, os esbaguei e derramei o seu sangue no chão Anunciarei o amor de Deus, o Senhor E darei graças por tudo o que Ele tem feito Pois o Senhor nos abençoou ricamente Ele mostrou grande bondade para com o seu povo Por causa da sua compaixão e do seu grande amor O Senhor disse Eles são o meu povo São filhos que nunca me trairão E por isso Ele os livrou de todos os seus sofrimentos Quem os salvou foi Ele mesmo E não um anjo ou qualquer outro mensageiro Por causa do seu amor e da sua compaixão Ele os salvou E todos os dias Ano após ano Ele os pegava e carregava no colo Mas eles se revoltaram contra Deus E ofenderam o seu santo espírito Por isso Deus se tornou inimigo deles E começou a lutar contra eles Então eles lembraram do passado Lembraram de Moisés Servo de Deus E perguntaram Onde está o Senhor Que salvou do mar o seu povo Que salvou o seu rebanho E Moisés Que era o pastor Onde está aquele que pôs o seu espírito em Moisés Que fez com que o seu grande poder Estivesse sempre com ele A fim de conquistar fama eterna O Senhor dividiu o mar na frente do seu povo E o fez passar pelas águas profundas Eles passaram seguros Como cavalos selvagens que não tropeçam Como o gado que desce calmamente para os vales O espírito do Senhor O se estava levando para um lugar de descanso Foi assim, ó Senhor Que guiaste o teu povo E conseguiste para ti mesmo um nome famoso Ó Deus Olha para nós Lá do céu Lá do lugar santo e glorioso onde moras Onde está o teu poder E o teu cuidado por nós Não retires de nós o teu amor e a tua compaixão Pois tu és o nosso pai Os nossos antepassados Abraão e Jacó Não se importam conosco Não fazem caso de nós Mas tu, ó Senhor Deus És o nosso pai E desde o princípio Nós te chamamos de o nosso Salvador Ó Deus Por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos E tornas o nosso coração duro Para que não te temamos Volta para nós, ó Deus Pois somos os teus servos Somos o povo que escolheste Por um pouco de tempo Nós, o teu povo santo Fomos donos do teu templo Mas agora ele é pisado Pelos nossos inimigos Tu nos tratas como se nunca tivesses Sido o nosso governador Como se nós nunca tivéssemos sido O teu povo Fomos donos do teu templo 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 Fomos donos do teu templo